Deus cara, pra onde você tá indo, meu parceiro? Pra você é muito perdida, né? Se vocês forem fazer o farm, dá uma olhadinha aí pra poder ver se o cachorro tá pegando. Cara, antes do terremoto a gente tava farmando. Eu fiz cinco rotas, mas a gente tentando contornar a coisa ali que tá crashando. E mesmo assim, o cachorro ainda tava pegando, por isso que eu parei de farmar. Ah, mas eu fiz cinco rotas já hoje. Não, gente. Vocês entenderam o que eu falei? Sim, sim, entendi. Porque eu não sei se de repente depois desse negócio aí... Pode ter melhorado, entendeu? Eu vou fazer também, mas se vocês forem... Eu vou fazer também. E aí E aí E aí